Esse cara aqui não sabe como se solta, solta E aí, João Rony Cuidado com essa solta aí, João Rony Cuidado com essa solta aí, João Rony Cuidado, mais uma que linda Ei, João Rony, avisa pra ele que existe tiro livre Avisa pra ele, porra Ei, ei, jogador, ei É Beto, Beto Cuidado que tiro livre direto, a outra O jogador, cuidado, vai com o carma que tiro livre direto agora, viu? 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 Opa! 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 Boleiro soca! Opa! O Bambi, bote essa bola pra lá, Bambi. O Bambi, bote essa bola pra lá, Bambi. Olha o gol. Ele vai pegar a porra dessa palma que a gente fez aí. Olha a bolsa. Agora, agora! Agora, agora! Vai! Agora, agora! Agora! Vá para ti, vá para ti!